Em 24 horas a Deolane saiu da prisão, tá fazendo stories a rodo, vendendo horrores, já fez churrasco, andou de jatinho do rei do milho, ganhou iPhone 16, tá aqui ó, já falou, sou rica, sou rica. Inclusive você viu que saiu hoje que a juíza do caso lá, Gustavo Lima e Deolane, foi condenada pelo Bradesco a pagar 230 mil, eu fui lá ver o que que era, era uma dívida, que ela tinha uma prestação de acho que 4 mil e pouco, só sei que a dívida da juíza está em 230 mil, tá. Eu acho que quem tá mais feliz com essa história de ter tudo terminado em pizza é Carelli, porque assim, Carelli quer o foco pra Fazenda, não rola né, falar de Gustavo Lima, Deolane, porque tira o foco totalmente, Gustavo Lima então, mas já fala aí, quem você quer que volte fazendeiro? E quem você quer que seja eliminado? Lembrando que o Sasha não vai poder disputar essa prova e tem muita gente querendo eliminar o Sasha, por quê? Porque a Raquel já falou que a torcida dela e do irmão dela vai voltar com o Sasha, mas eu acho que o Sasha realmente volta, quem? A prova é de sorte né gente? Então não sabemos, mas se a Vivi for pra essa roça, eu acho que a Vivi sai, agora você já imaginou?